Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível. Nesta quarta-feira, às 19h, aqui na Câmara Municipal de Vereadores, nós teremos audiência pública para discutir o Código Tributário. Uma reformulação, uma revisão do Código Tributário, que já existe há 16 anos e que necessita sofrer adequações. Mas essas adequações, ela vai mexer no bolso do senhor e da senhora? Vai mexer na mesa? Vai aumentar os impostos e as taxas? Ou irá diminuir? Pois bem, a proposta encaminhada pelo Executivo Municipal, encaminhada pela Prefeitura para a Câmara de Vereadores, ela tem 480 artigos, 180 documentos legais, 80 anexos e, pasmem, 262 páginas. É um vasto documento que mexe na vida de todo mundo, de todos e todas no município. O prefeito Silvio Rafael, autor do projeto, que encaminhou o projeto para a Câmara de Vereadores, ele, em entrevista à Lagoa TV, afirmou que não sabe se essa reformulação do Código Tributário irá aumentar ou diminuir a arrecadação do município. Na verdade, a gente não sabe se perde ou ganha. Na verdade, por lei, tu tem que fazer isso. Eu te digo assim, na minha quadra, na minha casa, a gente sempre exemplifica por a nossa. Então, a gente procura pegar os exemplos aqui dos próprios funcionários. O valor venal da casa era X e eu pagava muito abaixo do valor venal. Houve uma melhora nisso, sem dúvida nenhuma, mas não está no ideal. O que existia? Uma casa que pagava uma taxa de lixo 3 vezes mais que a minha, e a minha pagava uma taxa de lixo menor. Por que tem essa diferença em uma quadra que é igual, a face de quadra é igual? Então, é isso que o Código Tributário vai ser discutido, inclusive vai ter uma audiência pública na Câmara. Foi colocado ali para a Câmara de Vereadores fazer isso. Acharam até que não tinha necessidade, eu insisti, para que tenha essa audiência pública, para que a população entenda que ninguém está aumentando nada, que não está querendo criar um novo imposto ou coisa parecida. Pelo contrário, nós queremos terminar com esses disparatos que ocorreram. Esse aumentar a arrecadação do município ou diminuir tem o seguinte significado. Poderá termos taxas e impostos com aumento ou diminuídos os seus valores. Só que, até o momento, na véspera dessa audiência pública que ocorre hoje, às 19 horas, a população em geral de Itapes não sabe. Porque isso mexe com a vida de todos, comerciantes, prestadores de serviço, a população em geral que paga IPTU, que paga a taxa de iluminação pública, que paga a taxa do lixo. Todas as entidades que terão que, talvez, adequar seus estatutos, porque há um item dentro desse projeto de revisão do Código Tributário, que coloca que todas as entidades, como o CAP, como a PAI, como as associações de moradores, como as entidades religiosas ou carnavalescas, terão que adaptar seus estatutos colocando num item que aquela entidade não se transformará numa empresa. Enfim, mexe com o advogado, com quem tem o escritório, quem presta serviço na cidade, o encanador, o mecânico, mexe com todos. E a todos aqueles das suas residências que colocam um lixo ou que têm iluminação pública em frente às suas casas. Nós estamos aguardando também, nesse dia de hoje, durante a audiência, que as bancadas do PP, do DEM, do MDB e também do PDT, apresentem seus pareceres. Porque uma lei, um projeto de revisão de um Código Tributário que mexe com a vida de toda a população, na população a qual esses vereadores e vereadoras representam, é necessário que as bancadas apresentem projetos, apresentem seus pareceres. Estamos aguardando também que a Associação Comercial de Itapes, a CITA, se manifeste. Todos os comerciantes do mais humilde armazém na periferia ao mais... a loja mais grande, maior da cidade, todos poderão ser atingidos por esse novo Código Tributário do município de Itapes. Os produtores rurais também serão atingidos, contadores, enfim, todas as atividades econômicas do município, todos e todas moradoras de Itapes que pagam IPTU, taxas e as taxas de infraestrutura, seja de iluminação pública, de coleta do lixo, enfim, tudo isso. Então, hoje, às 19 horas, é a hora de debater, é a hora de propor. Depois, não adianta. A lei vai seguir. Esse projeto já está tramitando há bastante tempo na Câmara, e agora chegou a hora da população opinar, questionar, porque a vida das pessoas, o bolso das pessoas poderá ser atingido.